Nesta quarta-feira aconteceu um encontro em Rolim de Moura, na Escola Priscila do bairro Cidade Alta, para apresentar e debater as implementações de modelos cívico-militar na instituição. Foram ouvidos pais, alunos e membros do Batalhão da Polícia Militar, onde explicaram e tiraram dúvidas sobre esse projeto. Tem estados que se destacam, nós temos Goiás, Amazonas, que fazem isso já há um pouco mais de tempo do que Rondônia. E os resultados em termos de ensino, de disciplina, de comportamento, de transformação social, de avanço da comunidade que está em volta, a redução da criminalidade, por meio das crianças que são multiplicadores das boas práticas. Nós já temos seis ou sete escolas militares, policiais militares, cívico-militares, ao longo de todo o estado de Rondônia. A próxima, talvez até antes de nós, é a Alta Floresta, já está no estado avançado, faz parte do décimo batalhão também, e teremos Rolim de Moura. Escolhemos escolas onde as comunidades precisam desse papel da Polícia Militar. Seria muito simples que nós pegássemos as melhores escolas, nos melhores bairros, com os melhores níveis de ensino e de comportamento. É melhor que nós peguemos as mais desafiadoras, coloquemos nosso modelo à prova e apresentemos os resultados. Nós temos que deixar claro para a comunidade que vai estudar na escola aqueles pais que queiram que seus filhos estudem. Não é uma imposição. Então, aí vai ter a oportunidade de estudar em outra escola. Então, o importante é isso. E nós queremos que a comunidade, aí, nesse momento, dê as mãos para que isso se torne realidade. E para ajudar, tido de ajudar e ter a discussão também, ficou decidido aqui no Poder Legislativo, que no dia 16, a partir das 19 horas, nós teremos uma audiência pública para discutir sobre a implantação do Colégio Cívico Militar em Rolim de Moura. Mesmo com o objetivo de trazer ordem nas salas, há aqueles que dizem que esse modelo deve ser implantado em todas as escolas do município. Quem é pai, quem é professor, que está acompanhando, vai entender isso. Nós temos muita indisciplina e muito pouca vontade de estudar nas escolas. E aí, então, nos é apresentada a escola militar como modelo de aprendizado. E, agora, se as nossas escolas, as outras escolas que não vão ser militar, elas vão continuar com esse índice de pouca aprovação, de indisciplina, se a finalidade da escola é o aprendizado, por que que essa cobrança, esse incentivo à disciplina e ao estudo não acontece também nas outras escolas? E se o modelo militar é o melhor, então todas as escolas deveriam ser militar, e não só algumas.